Você é burro cara, que loucura, como você é burro Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês Essa sexta-feira, tá ligado, sexta-feira O que eu tô pensando em fazer hoje, mano Tô passando aqui perto dos caras dos motoclubs Será que eles são por aí, mano? O pessoal do motoclub dá um solve Acho que não tá aí não, tá aí não, tá aí não Tem ninguém ali, acho que tá lá dentro Então é o seguinte, o que eu tô pensando em fazer hoje Usar o caminhãozão lá, tá ligado E olha ali embaixo, tô com picareta de ouro, mano Me falaram que isso aí é muito, muito rápido Pra pegar minério Então o que eu tô pensando, é pegar o caminhão E ir lá no minério Aí eu tô falando assim, cara, o que eu tô fazendo, né? Aí era pra mim tá indo lá na garagem de caminhão E eu tô indo lá no local onde pega o minério já Beleza, o animal é mesmo, né, mano? Já é chegar lá no local sem o caminhão, velho Ô desgrama, opa Quase que eu bato no cara ali sem querer, mano Então já deixa aquele like já no início do vídeo Vamos tentar bater o recorde de like, hein, mano A gente tá batendo dois mil likes nos vídeos de MTI, mano Vamos tentar nesse aqui bater dois e duzentos, vai Dois mil e duzentos, vai Deixa o likezinho aí Que aí eu vou saber que vocês tão querendo mesmo MTA todo dia, velho Demorou? Pode ser até que a gente faça uma livezinha de MTA, hein Vamos ver, vamos ver, mano Vamos ver Talvez a gente faça uma livezinha lá no meu outro canal que eu tenho, né? Só você clicar no meu canal que tem ali a recomendação Eu deixei um canal de live exclusivo lá Pode ser que eu faça live lá Aqui eu creio que eu não vou abrir live, não Porque aqui é só vídeo Então eu vou dar um cortezinho aqui E quando eu chegar no aparato do caminhão eu volto Ah, isso vai dar muito ruim, mano Ah, uma casa do caramba, velho Encosta de um asfalto, vai Calma, calma, calma Comunicação cortada, encosta na parede ali Meu Deus do céu, velho Caralho, olha as ideias, mano Tem nada, tio, tem nada Levanta a mão pra cima, hein Tem nada não, senhor Um mil de carro ali só Esses mil e quatrocentos aí Então, é porque eu acabei de ganhar o salário A gente pega trezentão aí Trezentão? Trezentão? Demorou, posso baixar a mão aqui pra dar o dinheiro? Pode abaixar, pode abaixar Eu conheço esse cara aí, pode ser Eu não te conheço, mas você tá mascarado Te conheço, conheceu não Ah, esquece, esquece, esquece Te conheço de um lugar aí, pô, mas esquece Passo trezentão, hein Fala de novo aí, irmão Tá aí no papel aí Caralho, velho, olha as ideias, mano Já foi roubado É, pode seguir o caminho aí Valeu, valeu, irmão Porra, tô agradecendo os caras Por ter levado todo o meu dinheiro, velho Olha as ideias, mano Já de início, velho Vambora, né, velho Vambora, vambora Já de início já sendo roubado ali, né Levado trezentão, meu Ainda bem que eu guardei meu dinheiro, mano Do vídeo passado Tava quase quarenta mil na mão, velho Caralho, os caras tão ali Sobe desbilhotando, desgramado, velho Vai ter volta ainda, irmão O cara é mascarado, velho O cara falou que me conheça Eu não reconheci aquele cara ali não, velho Ele falou que eu dei carona a ele Ele me deu carona Eu não reconheci não, velho O cara tava mascarado, velho Mas qualquer dia desses ainda A gente vai tá nesse nível aí também Pode ficar tranquilo Primeiramente eu tenho que fazer uma grana Pra tá comprando as paradas depois, né O bem que a gente podia achar um policial aqui agora, hein, velho O cara tá parado lá na loja de carro, mano Tão louco, velho Parece que é doido ficar na frente da parada Aqui sempre fica policial parada Nossa, tá acabando o combustível no meu carro Ainda bem que eu não vou usar ele, né Vou usar o caminhão Aí o caminhão para ali e abasteço ele de boa Chegamos, chegamos aqui Vamos pegar nosso caminhãozinho Já vem o cara na direção ali Meu Deus do céu, velho O cara veio aqui só pra cagar, mano Vai sujar o pneu do meu carro Vambora, vambora Ah, não tem nada aqui dentro desse caminhão não, né, mano Acho que não tem não, não tem não Acho que aquele dia a gente já limpou ele todo De boa Deixa eu marcar lá o local É aqui em cima Vambora, mano Tá longe, hein Gasolina, 49 Vamos passar no posto Já deixar logo 100% Tranquilidade Esse caminhão aqui Tomara que eles não tenham notado a placa, né Ah, mas aqueles dois policiais foram pro Beleléu, velho Não tem como eles vão notar a placa, não Rapaz, estão roubando a loja toda hora, velho Aí, irmão Quero botar gasolina aí, tio Vai, irmão Tira o carro daí, velho Vai lá, tio Tira o carro da frente, irmão Aí Tranquilo Conseguimos botar o caminhão aqui Cadê o frentista, mano? Tem frentista aí, não? Ô, ô, ô Vai pra lá, mano Vai pro seu carro Caminhão lá, tio Você abastece Você é frentista aqui, mano Não tá com o uniforme? Não, mano Eu tô procurando o frentista daí Não, o cara aqui, ó No meu caminhão aqui Mas cadê o cara que abastece o meu caminhão, mano? Ô, irmão Passa sua conta e passa aqui a parada Certinho, irmão? Valeu, valeu Aí, tu transporta os bagulho lá? Transporta nada não, tio Comprou essa carga aí É, que eu compro algumas cargas aí, querido Tô ligado Mas só transporta uma coisa boa aqui Olha, cara Não encheu meus tanques, velho Como é que eu encheu meus tanques? Só fala comigo aí É nóis, é nóis É nóis, cara O que eu falei contigo aí que tava vendendo? Pode crer, mas eu comprei o Gol Quadrado já, irmão Valeu Vambora, vambora, velho Caralho, velho Tão de gente, mano Agora sim Agora a gente vai direto lá pro local 100% ali de gasolina Dá pra ir e voltar É o ruim que a polícia sabe como é que é aqui, né, velho Mas a gente vai tá pegando minério, né, mano Tá safe, tá tranquilo Agora eu tô curioso de saber Quanto é que a gente vai conseguir tirar de minério, velho Aí, assim Eu vou encher esse caminhão, velho Eu vou encher esse caminhão E vou vender ele lá naquele cara, velho Nossa, que lugarzinho difícil de passar com o caminhão, hein Tá doido, velho Chegando, chegando, hein A gente tem dois carros ali só Tem dois carrinhos Tá de boa, tá de boa Vamos deixar aqui nosso carrinho Nosso carrinho é o nosso caminhão, mano Pra chegar aqui eu vou deixar meu caminhão paradão aqui, ó Pode crer Tô louco, é o carrinho aqui Tranquil, tranquilo Aqui a gente brinca de serviço, né Oxe, meio com o caminhão pra cá Exatamente Vou encher essa parada Não, meu, tô na humildade Vou te perguntar, mano Como você faz pra trampar de caminhão? Tem que ter o tram, tem que ter o caminhão, irmão Não, o caminhão tem, pô Mas eu tô perguntando como é que faz Perguntando, no caso Como é que faz Mas depende do que que você quer Pra fazer as entregas Pra fazer tudo aí Então, dependendo da entrega É só sexta, sábado e domingo, mano Que tá liberado aí, tá ligado? Não sei o que é isso Tá logo com a faca aí na mão Que é isso? Mas a bichinha é abusada Desse jeito que eu gosto Tá certo Mas aí, tipo, sexta, sábado e domingo Aí o pessoal libera aí, mano Tem que ver aí Ah, tá ligado, mano Eu tô esperando esse tempo aí, mano Vou te perguntar Você não tá afim de um produto aí, não? Rapaz, o outro produto eu tô afim É aquele ali de baixo ali, mano Vamos ver se eu consigo pegar Minha preciosa ali Não, eu tô limpo, tô limpo, mano Eu vou pegar as paraqueles Bora ali no caminhão e me beija logo, cara Eita, pô Vamos ver aqui, hein, guys Agora, olha o seguinte Tô com picareta de ouro, mano Agora sim, mano Aí, ó Essa daqui Eu tô achando que essa pedra aqui Vai deixar nós ricos, vai Pra mim aqui vai vir um rubi, vai Vamos ver se isso aqui é rápido mesmo Ah, ela tira dois Em vez de tirar um, ó Aí ela, um pouquinho mais rápido mesmo Tipo, é cinquenta por cento mais rápido Do que a Que aquela que você usa Mas mesmo assim demora, mano Pra mim, tipo Algumas batidinhas já era Mas tá tranquilo Já economiza bastante tempo Então deixa eu terminar de pegar essa pedra aqui Vamos ver quem a gente vai vir aqui, ó Pra mim vai vir um ouro ou uma rubi, vai Quatro por cento Dois por cento Vamos ver quem vem aqui agora Sim, 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 sim Minério de ouro Aí, ó Falei que ia vir, mano Veio ouro, tio Peplita de ouro, mano Nossa senhora, velho Vamos pegar mais, velho Vamos pegar mais, tá ligado? Porra, velho O cara já tava quase quebrando ali a pedrinha dele, mano Deixa eu ver outra aqui Que parece ter ouro, velho Essa daqui? Não Vou pegar aquela lá do fundão, ó Tá muito solitária, tá ligado? Ninguém bate nela Tá achando que aqui vai vir A riqueza, mano Vai vir o prodígio do Do ouro Do relevância que tem da rubi, mano Tá ligado? Aqui vai vir a essência de tudo, velho Ó É tão difícil que não der nem pra fazer, ó Você já tem uma pedra para quebrar Como assim? Eu já tenho uma pedra pra quebrar? E aí, irmão Pergunta aquele caminhãozinho ali, ó Você é louco? Uma aquisição, né? É, mano Vai pegar no minério Só minerando? Sim, mano Ô, louco Ficou um tempo aqui pra isso Nada, comecei ontem, pô É que teve uma pedra ali, tá ligado? Eu peguei uma pedra ali que tinha 4 rubis, mano Cada uma foi 100 mil, velho Nossa Quem dera eu achar uma dessas Então Eu tô até a inspiração aqui pra minerar Vou te dar uma dica, mano Aquelas duas últimas pedras lá embaixo, lá, mano É sempre ali, mano Sempre tem, né? Sempre tem Pô, ultimamente eu tava na outra mineração ali Essa daqui Geralmente tá só vindo só Onde é que é a outra mineração, velho? Mano, sabe Sabe ali sentido Las Venturas? Lá tem mais coisa? Tem mais coisa? É, então Geralmente quando eu fiquei lá Eu ia ter diamante lá, mano Mas ninguém vai lá, pô Ai, galera Que lugar é esse aqui, mano? Que lugar é esse, velho? Que, mano Aqui é um lugarzinho proibido, mano Tá afim não De comprar um produto aqui Ai, mano, não vai roubar minha pedra não, tio Vai pra outra aí Que eu da correntinha, tá afim não, mano? Comprar um produto aí? Não, mano Acabei de chegar aqui na cidade Quer dizer Eu tô tentando saber aqui, tá ligado? Mano, chega aqui Chega aqui Tá, tá, tá Pra você se proteger, mano O que que você tem aí na sua mão? Ai, mano Vou pegar sua pedra lá, tio Não tenho nada Mano, eu tô vendendo uma faca aqui Tô ligado, povo Você quer uma coisa mais fácil de você quebrar pedra? Faz rápido Ô, moça, cuidado aí, moça O que que é? Pronto Peguei aqui que eu vi Nossa, minério fosificado, velho Só tenho 5.4 que eu achei meu negócio Ai, se for novo, mano Você tem que pegar picareta e quebrar pedra só, tio Vai lá, mano Eu não sei onde é que pegar picareta, eu não sei, mano Tem uma aqui, irmão Calma aí Cadê? Cadê? Pronto, só quebrar pedra aí agora Ai, brincai Sua picareta aí é... É diferente a madeira dela, né? O que? A minha picareta? É diferente a madeira, parece, mano É, mano Essa picareta é cara, velho No mercado aí Sei lá Tá querendo passar mal? Tá doido Essa picareta aqui é de ouro, mano Ô, louça Mãe, como é que... Como é que eu pego a... Isso só na mineração, né? Exatamente, mano Corre não 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 Minério de cobre, mano É Vou nessa pedra aqui Essa aqui vai ser a última Depois eu vou lá no outro minério, velho Lá na outra mineradora O cara falou que tem duas, tá ligado? Então eu vou pegar quatro aqui E vou pegar mais quatro lá, mano Se lá estiver dando mais coisa Vai ser melhor, velho Vou ficar aqui pegando fóssil e... Cobre não Eu quero ouro e diamante, velho Vamos ver o que vai vir nessa aqui Ó, tô sentindo que vai vir diamante Diamante, diamante, diamante Ah não, velho Minério falsificado ainda, velho Vai pra casa do caramba, mano Vai pegar outro lugar ali, tio Chegou uns caras meio malandro ali, velho Vou pegar outro lugar E aí, qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Tá aqui não? Tá precisando de resgate aí, o cara aí, mano O cara tá passando mal ali Olha aí, pô Olha aí, chegou, chegou aí, chegou aí Caralho, velho De helicóptero agora O bicho é patrão demais, só Rapaz... Caralho, irmão Que isso aí na sua mão, porra? Corre lá, corre lá, mano Corre lá, os bombeiros lá Chegando pra te ajudar, mano O cara aqui tá te ligando Consegue andar não, irmão? Aí, chegou a maca aí Chegou a maca aí, certinho Para aí, para aí, para aí Aqui, ó, rapaz aqui, ó Jaqueta aqui, ó Tá vomitando toda hora aí, mano É esforço, né? O cara tá trabalhando 24 horas aí já, ó Tá passando remédio pro rapaz aí Falaram aqui, ó Nessa parte aqui Tem outro negócio de minério Então vamos pra lá, mano Vamos checar se lá é melhor, tá ligado? Vamos checar lá se é melhor Mano, tinha um cara ali perto de mim Você quer que falou alguma coisa? Nem ouvi, velho Vamos checar lá Provavelmente lá vai dar mais alguma coisa, velho Vou ficar ali paradão Ficar ganhando só fóssil, mano Parece que só tem negócio de dinossauro naquele lugar ali, velho Tá doido? Tomou tempo do caramba pegar dinossauro, velho Dinossauro já era, tio Já virou osso de... De pterodátil, velho Chegar lá, eu volto com você Olha o quartel da rota aqui, ó O quartelzão da rota é reservada aos heróis Deixa que ser isso, velho Olha o quartelzão da rota aqui, mano Caraca, o tamanho disso aqui, velho Nossa, não tinha visto isso aqui ainda não, mano Olha o tamanho lá dentro Como é que é massa, velho Que isso, mano Muito top essa base aqui da rota, hein, velho Carai Gostei, 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 mano Basezinha da rota aí gigantesca, mano Gigantesca, tio Só que... A gente já tá indo lá direto lá na parada Nossa, aqui é bonito esse lugar aqui A textura é diferente, né? Não tinha visto isso aqui ainda não Essa textura deve ser tudo... Nossa, o senhor Quase foi o cara lá embaixo, velho Nossa, o carro não queria virar o caminhão, velho É, tem um caminhão chegando lá também Tá tendo a mesma ideia que eu, hein Mesma ideia do que eu, mano O cara tá tendo aqui, velho Ah, aqui é campo de droga, mano Olha só o safado, velho Olha o safado, olha onde que ele tá indo, mano Mas essa parada não é só de sexta-feira, domingo, mano Ué, não entendi essa não O que que o cara tá indo ali, velho Acho que não tá funcionando não, deixa eu ver Trabalho de transporte liberados É lá, no dia cês tá lá, viu Não sei não Talvez ele vai fazer outra coisa ali Ah, rapaz, aqui, ó Aqui é outro negócio de pedra Então eu vou encostar meu caminhãozinho aqui Vamos testar essa parte aqui Vamos ver se vai dar mais minério do que lá, velho Eu vou quebrar um só, mano Porque essa parada aqui cometeu pra caramba, velho Acho que eu já consigo pegar uma grana Que eu já peguei, velho Ah, vamos escolher a deda aqui Qual que eu vou quebrar Qual que eu vou quebrar Essa aqui não Essa aqui não Essa aqui tá muito perto Essa aqui já foi quebrada Quando essa aqui fica quebrada As do lado Provavelmente é muito ruim, velho Então, eu tô deduzindo Que a melhor coisa que tem É essa pedra aqui, ó Essa pedra aqui que é melhor, velho Então vamos quebrar aqui, mano Assim que eu terminar de quebrar essa pedrona aqui Vamos ver o que a gente vai pegar, velho E lá de baixo Vamos ver o que a gente vai ganhar, velho Bom, estava eu pegando pedra aqui Meu jogo fechou Tô sem caminhão Mas Já chamei um táxi Ele aceitou, demorou? Vamos ver que eu peguei Ah, mano Sai lá do outro lado Porra Pra vir pra cá pegar falsificado, mano Produto falsificado, velho Tá doido Até nas pedras Tem negócio falsificado, mano Só pra casa do caramba Agora eu tô sem caminhão Tô dando que esperar Agora um táxi, tá ligado Não sei nem se ele vai vir Se fosse eu taxista Eu ia, mas Eu não sei se esse cara vai vir aqui, velho Vamos comer um hamburguerzinho aqui Que eu tô com uma fome do caramba Vamos ver, velho Se ele chegar aqui Ah, acho que tá vindo um carro Ah, o táxi, o táxi, o táxi, o táxi Ah, o, aí Ufa Aê, vai da taxista Abre o veículo aí Eu quero voltar na prefeitura, senhor Aê, um táxi, velho Nossa, achei que não ia vir não, mano Que? 850 não, senhor Aí Caralho Se fosse eu deixava Ah Pena que a voz dele tá ruim, guys Senão eu ia até puxar um assunto aqui com ele Mas Tá meio osso, você quer ver, ó Não tem nenhuma água aí, não, senhor? Não tem nenhuma água aí, não, né? Não, não tem Tá vendo aí como é que a voz dele tá ruim? Então Assim que chegar na prefeitura Volto com vocês Caralho, o cara tá fazendo o caminho mais longo, velho Olha isso Que desgramado, velho O bicho tá fazendo o caminho mais longo, mano A minha marcação de que tá indo Ele fez ao contrário, eu acho Mas dá nada, não Vai chegar lá Já tá em 720 contos Vamos ver quanto é que eu vou ter que pagar de táxi, velho Será que eu vou ter que devolver aqueles 1600 que eu ganhei no táxi aquele dia, velho? Olha só, aí, vamos ver Já fechar a sexta-feira sendo roubado tanto pelo cara Tanto pelo taxista, velho Vamos ver É, um dia tu rouba, outro dia tu é roubado, filho 1200 contos já, mano Chegando aqui na prefeitura, velho Caraca Depois eu tenho que ir lá vender esses minérios ainda Calma aí Aê, irmão Vai ficar ganhando dinheiro até chegar aonde Tá bom, tio Aê, valeu Com quanto aí, irmão? 15, 17, 40 Espera aí, irmão Deixa eu pegar o dinheiro ali no caixa ali Não tem esse dinheiro não Tá dizendo do táxi do cara aí, irmão Pois é Aí, gentinho Obrigado Valeu, seu táxi Valeu Valeu, seu táxi Valeu Tá vendo aí Tu comprou nada Aí, caralho Consegui, consegui Chegar aqui Agora eu vou pegar meu carrinho E vou lá vender esse minério Vamos ver quanto que eu vou tirar, irmão Você foi a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you My love Where are you now Where are you now You fade away Watch the feel ileri